Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao vídeo da saúde. Hoje eu tenho participantes especiais. Oi, meu nome é Bianca. Oi, meu nome é Renan. Hoje eu vou falar de dois tipos de alimentos, o refinado e o integral. As nossas células precisam de energia para funcionar e elas provêm da glicose. Mas será que isso é tudo uma bobagem ou de pouca importância separar o refinado e o integral? Vamos para o primeiro. O Renan está segurando uma... Tapioca. Essa tapioca provém do palvilho, que é da bandioca, integral. Dentro, no recheio, eu coloquei guacamole, que são os ingredientes do abacate e do molho de tomate com os temperos. Fica uma delícia. O segundo exemplo, eu peguei uma... Mostra para ela, Bianca. Pão na chapa. O pão francês com a manteiga, que é uma boa parte das pessoas comem quando saem para trabalhar. O pão na chapa, com achocolatado ou café. O pão francês com a margarina. O pão branco, o arroz branco, a pizza, o macarrão, a lasanha, o bolinho de chuva. Tudo é como se fosse açúcar puro. Eles são vazios de nutrientes. Não há uma quebra lenta, como acontece no integral. O integral, ele divide. Ele vai fazendo as vitaminas, os sais minerais. Ele vai assimilando tudo devagar no corpo. Nos refinados, há uma subida e queda muito rápida no nosso corpo. Olha o que o Dr. Drauzio Varela fala. Desta forma, há um problema. Porque os tecidos não estão acostumados. Com a concentração alta, a glicemia vai fazer o tecido ocorrendo algo chamado endotélio dos vasos. A dificuldade da passagem do sangue. Com isso, sabe o que acontece? O maior risco de AVC, infarto, amputações, sobrepeso, obesidade. E aí, parece bobeira? Retira aos poucos os refinados. Peça ajuda a Deus. No próximo vídeo, eu vou dar uma dica de como montar um prato na hora do almoço. Um cardápio bem gostoso. E muita saúde pra nós. Tchau! Vai, tá grande!